Olá, escorpianos, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Siganinha do Oriente Oficial para Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Seja todos muito bem-vindos. Então vamos lá, seres de luz, vamos ver aqui o número da sorte e a mensagem pelo baralho dos duendes da sorte para vocês. Vamos ver o que a espiritualidade traz, qual ajuda e o que a espiritualidade traz aí para vocês, tá bom? Se vier um número a mais no momento, são seis números. Se eu for intuída, eu falo para vocês aqui, é em relação a um número aí, né? Pode ser que não conste na carta, tá? Pode ser que passe também de seis números, tá bom? Vamos lá. Número dez. Número oito. Olha, eu estou sendo intuída em dois números aqui. O número, o número, o número, a AIS que vem me intuindo primeiro, o 44, vou anotar, e o segundo foi o 00. Então o AIS, ele vem como o primeiro número, né? Eu não vou considerar o 01, mas vou considerar o 00, tá? Escorpion, então vamos lá. 10, 8, 01 e 44, tá? Vou tirar aqui. Número 2. E veio o outro 2, então você pode botar o número 20, tá? Ficou aí. E o número 20. Ficaram seis números. Número 10, número 8, 01, 44 que eu falei para vocês, número 2 e o 20, tá bom? Escorpion, então vamos lá, vamos ver aqui o número, a mensagem para vocês da espiritualidade pelo baralho da sorte. Vamos ver. Vamos ver. Veio a carta, como não pulou, veio a carta número 3, tá? Número 3 do navio. Então, aqui você pode botar o número 3 ou o número 30. Carta do navio fala de mudanças, fala de viagem rápida, fala de movimentação na sua vida. Algumas notícias chegando para você, não de forma tão rápida, mas sim chegam a ponto do tempo que você deseja, né? Então, fala aqui de novos rumos, de novos mares, né? De novo caminho chegando para você, tá bom? Escorpion, essa é a mensagem. Espero que você tenha gostado. Desejo sorte, luz e paz. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe para que chegue a mais pessoas. É importante deixar o seu like também, tá bom? E é isso. Boa sorte para vocês. Beijos de luz.